Quero receber com muito carinho, chega pra cá Delmon, chega pra cá Delmon, é Delmon, vem pra cá Delmon, vem pra cá Delmon, Delmon vem trazendo também, Francis da, você tá bem? Prazer todo meu, chega pra cá, chega do meu lado esquerdo, Francis do Recanto da Chibata, a chibata vai pegando e o bicho vai pegando aí rasgando, se Deus quiser, cai na água capivara, que lá vem chibata, cai na água capivara, que lá vem bala. O Delmon já vai pegar a sua famosa sanfona e nós vamos agradecer aqui a realização dessa live com o Sindicato Rural do Lagoa da Prata, Presidente Carlão, produção do intercâmbio audiovisual, direção geral, Ivan Dias, o nosso querido produtor. Delmon, tudo certo? Boa noite. Tudo certinho. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Foi muito prazer, com muito carinho que estamos aqui. Quantos anos na estrada cantando? Rapaz, já há quantos? 50 anos. 50 anos. Já na estrada viajando por esse Brasil afora, né? Sentindo falta esse ano, né? Sentindo falta de viajar esse ano. Agora estamos sentindo falta, né rapaz? Está se cuidando direitinho. A gente costuma, né, né, Fábio? É, a gente sente falta. A gente costuma viajar e parece que isso aí é uma doença que, né, a gente costuma viajar. E quando chegou essa pandemia, a gente fica meio... A música e o rodeio, ele tem o seguinte, não entre. Porque a partir do momento que você entrou, é uma injeção letal. Não sai da gente nunca mais. Com certeza, né? Bom de moda! Bom de moda! Seja bem-vindo! Dê um bom! Vamos ficar com meu amigo França cantando comigo aqui, ó. Simbora! Sincero amor! Para meu sincero amor, a quem eu sinto mais não. Eu dedico com carinho, esta modesta canção. Eu vou me dizer cantando, entre a corte de meu violão. Eu estou muito feliz por ganhar seu coração. Esse meu cantar em murmura. É de a roupa, você querida. Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida. Em meu peito colorido, eu quero lhe apertar. Para nossos corações, frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo, como louco eu vou beijar Em seus braços meu benzinho, quero dormir e sonhar Esse meu cantar em mão, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido, eu quero me apertar Para nossos corações, frente a frente palpitar Esse seu rostinho lindo, como louco eu vou beijar Em seus braços meu benzinho, quero dormir e sonhar Esse meu cantar em mão, é de amor por você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Segura! Seu rosto é meu espelho, seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Estamos quase terminando, fazer o novo CD de Delmiro e Delmon E DVD também Vai participar com a nós o Eduardo Costa Os nossos amigos César e Paulinho Nossos amigos Gilberto Gilmar Também vai participar com a nós de Delmiro e Delmon Nesse novo trabalho Vai ser muito bom Parabéns, vocês merecem Quero mandar um abraço para o meu amigo Ivan Que hoje estou aqui, o Ivan me ligou Oh Delmon, vem cá, vem cá fazer uma live com nós aqui Estamos aqui, né? Um grande abraço Ivan e toda a equipe, viu? A todos vocês, né? Os grandes músicos que estão nos acompanhando aqui O pessoal dá pesado Não, esse aí é nosso É estradeiro já Bom demais Vamos mais a música? Vamos lá Vamos fazer mais um botão de Delmiro e Delmon Essa não pode faltar, né Delmiro? Não pode, gente, não Quero falar com alguém Vamos lá Sigo Através desta canção que estou interpretando Quero falar com alguém que foi embora mais de ano Sigo loucura imensa de beijar o seu rostinho E ver meu rosto sorrindo lá dentro de seus olhinhos Na quinhentude da noite em meu quarto eu fico esperando Pela pressa de minha janela a brisa entra sobre ambos E ao chocar com meu rosto sinto os meus lábios gelar Sinto também seu perfume em meus olhos marejar Oh, meus amigos Essa mulher que foi embora e me deixou vivendo sozinho no mundo de ilusão Faz cinco milhão E chupão Tá em cima de mim, avião Sei que não gosta de mim, não deseja me ver Até as pedras se encontram e encontrarei você Se encontra-nos frente a frente, peço pra não me negar Aquele lindo sorriso que faz parte do seu olhar Beleza Beleza E também a minha namorada que está aí A Odair Maria de Moura, né Grande abraço Maria Nossa amiga Professor Eurisson, né Eurisson Eurisson Nossa amiga Professor Eurisson Um grande abraço Eu A você que está aí presente Deixa eu só deixar meus agradecimentos aqui A toda a organização do evento Ao Ivan Ao Tatal Pelo convite Agradecer de coração Em nome de todo o recanto da Chibata Poder estar aqui do seu lado Participando com você nessa live maravilhosa O pessoal sente saudade Da festa em si Mas aqui a gente está tentando suprir um pouco dessa falta Dessa necessidade que o país hoje passa Com certeza, né Então, obrigado de coração a todos pelo convite E vamos deixar um pouquinho de moda para o pessoal, né É É o que a gente mais gosta de fazer, né Exatamente Vamos cantar Vamos lembrar nosso saudoso Zé Rico Vamos fazer uma dele Corpia Alma Agora Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida E entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo fogo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita E ainda tão médica Que não me ama Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Nos seus lábios eu fui o sorriso Nos seus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho O seu amor Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor Eu fui seu amor Eu fui seu amante O amor O amor O amor Aí meu Aí é moda pra rasgar o perfume Obrigado Aí levanta Nosso amigo Fá Pereira Fá Pereira É o gigante das arenas Nós nos conhecemos lá em Bambuí Há uns três anos atrás Eu estava fazendo um show Eu estava fazendo um show beneficente Lá no churrasco Num lugar aberto Um show beneficente Cavalgado No hospital No hospital do Brasil Não foi? Foi junto com a exposição Foi exatamente Nós vamos agradecer A realização do Sindicato Rural de Lagoa da Prata Presidente sacudido Meu amigo Carlão Produção intercâmbio audiovisual E direção geral Do meu amigo produtor Ivan Dias Toca a mangueira Que maravilha É um grande abraço A todas as pessoas lá Manda um abraço Para todos os Peões de rodeio do Brasil Peões de rodeio do Brasil Nossos amigos Grande abraço a vocês Salva vidas Um abraço do França Né? Ô Fábio Você estava me falando Um negócio aqui Você estava ouvindo você falar ali Sobre o nosso Parreirito O Parreito Porque ele já faleceu Há poucos dias Nós estávamos No estúdio Grava Mix Nós estávamos Colocando voz E o Parreirito Estava lá E o Parreirito Ele ia participar com nós O trio Parada Dura Sim Ia participar com a gente Uma música Nesse novo trabalho nosso Que é o DVD Que nós íamos gravar Lá na Na No Pra lá de Formiga Lá na Furnas Furnas É Furnas 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 Então nós estávamos Preparando já O Parreirito Falou assim Olha eu quero cantar com vocês O quebra-tupete Falei assim Pô O que você quiser E nós estávamos Conversando no estúdio Seis dias antes do EC Nós estávamos junto No estúdio Garvão Mix Mas infelizmente Né Não podemos contar com o Parreirito Que Deus a levou É Como a gente disse Tristeza não né Delmon Mas sim saudade Sente saudade A gente não tem tristeza Porque ele só nos trouxe Alegria Só nos trouxe felicidade E já anunciar Que o Alan e Alex A dupla O Alan e Alex Meus amigos Daqui a pouco Está aí cantando pra nós O Alan Meus amigos O Alex também É Grande admirador seu Gosto mais Adoro eles Gostam de uma mod viola Com essa família A simplicidade ali Chegou e parou São uma dupla sensacional É Vamos cantar então de moda Vamos lá Então vamos lá Toca lá Garvão Vamos lá Moda no povo Vamos fazer a saideira Que daqui a pouco Tem Alan e Alex aí pro pessoal Tem Thiago e Diego Isso Tem muita gente aí Muita atração Tem muitas atrações pra vocês Vamos lá então Sonhei com você Vamos lá Alô Zoom Segura a senhora Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você dizia amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Que as lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Eu venho como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não rir E matando a paixão recolhida De um delírio de felicidade Em soluços você me dizia amor que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Eu venho como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não rir Eu venho como é maravilhoso Eu venho como é maravilhoso E aí Santa Antônia do Padre Nascimento Como diz o amigo meu lá no interior de São Paulo Ô, Santo Antônio do Padre Inácio Vai cantar mais uma moda pra nós? Você lembrou do Sincero Amor? Você quer quebra do pé? Você quer fazer ela? Vamos embora Estou escolhendo a moda aqui agora Pra nós falar Vamos abraço pro pessoal do Aras RGA Vamos doar minha gente, vamos doar Participe no QR Code Aras RGA, Hotel Parequinos e Moares Sou muito obrigado Pega o seu telefone Pega o seu telefone Abre na câmera e coloca do lado do QR Code Aí já vai abrir direto no seu telefone Onde você vai doar São cadeiras de rodas que a gente vai comprar Pras pessoas que precisam Decidiu? Vamos lá Vamos aproveitar e fazer uma grande homenagem Ao trio Parada Doura e também a moda gravada Pelo Delmiro e Delmon A Estrela de Ouro Para afindar a noite Nossa Senhora Eu trabalho no rodeio com muito amor e carinho Pra ver se um dia deu certo na carreira Não sou o Delmon Mas aqui é o Fábio Pereira Caí na água, Capivara Que lá vem bala Vai bala Ai, bala da porta Tá bom Aí, bala da porta Ai, bala da porta Ai, bala da porta Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aquele instante eu estou morrendo Morrendo de saudades dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mami, que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido no polo da noite Meu Deus, eu moro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, a da minha sina Minha estrela de ouro Seguro meu pranto escondido no polo da noite Meu Deus, eu moro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus, a da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu moro por ela Do Ivan, do Tatal Toda a Lagoa da Brata Só faltou uma coisa na sua live Fá Pereira Live record de audiência aqui da cidade Parabéns Obrigado Vocês merecem Só tenho a agradecer ao carinho de todos O pessoal toca muito Gosto muito do jeito de vocês tocar Animados, sempre felizes Muito obrigado pelo carinho Muito bom, não é, Fábio? Ô, Fábio Oi Esse rapaz aqui, ele é muito talentoso É um rapaz versátil Bom, bonito e barato Sabe por quê? Ele é um cara que canta de todo estilo Canta Delmiro e Delmon Canta Milano e Zé Rico Canta música Esse aqui é versátil É isso aí Parabéns, meu Fábio Obrigado Grande abraço Pois não há bênção dessa, não precisa mais não Obrigado, Fábio Obrigado As suas considerações finais? Mandar um abraço para alguém Olha, ô, Fábio Eu quero agradecer primeiramente O meu amigo Ivan Nos contratou gente para vir aqui Para cantar para vocês Pessoal do Lagoa da Prata Um grande abraço Meus amigos Enfim Os pessoal que estão, né Participando desse evento Dessa maravilhosa live Espo Lagoa Um grande abraço a todos vocês E o pessoal que está lá do outro lado, né Do lado das câmaras, sentado em casa Grande abraço a vocês Tomando uma gelada Tomando uma geladinha E está nas suas casas nos assistindo Grande abraço do Delmon e do França para vocês Obrigado Um grande abraço do Delmiro e Delmon Para vocês, viu? Muito obrigado a todos Obrigado o Ivan Obrigado a toda a sua equipe Um grande abraço a vocês Meu amigo Fábio Pereira Mais uma vez foi um prazer rever você Prazer todo meu É uma honra E estamos juntos aí para qualquer coisa Falou, meu amigo? Para mim é uma honra estar ao lado, senhor Os músicos que estavam participando aqui, olha Obrigado Esses aqui são talentosos Grande abraço a vocês Os músicos que nos acompanhou Grande abraço, viu? Sucesso para vocês, meus amigos Obrigado, meu amigo Obrigado, Delmon Obrigado, fala lá Obrigado